Mano, agora eu tenho um panda aqui, cara. Eu tenho um panda. Me sugeriram que eu criasse os personagens, porém, do sexto oposto. Eu censurei essa palavra porque o YouTube provavelmente não entende o que eu tô falando. Mas, por exemplo, se eu fosse desenhar o Sasuke, eu desenharia ele versão mulher. Se eu fosse desenhar a Sakura, eu faria ela versão homem. E se eu fosse desenhar o Haku... Calma aí, mano. Também não tenho tanto sabido. Mas nesse vídeo eu decidi desenhar o Midoriya e eu vou fazer ele versão mulher. E atenção, esse vídeo não é só uma speedpaint. Eu vou explicar o que eu tô fazendo. Aí eu vou dando várias dicas de desenho e deixando alguns cards de tutoriais meus também. Inicialmente, eu peguei referências de tudo quanto é tipo. Tanto de pose, tanto do Midoriya mesmo, do personagem. Tentei tirar ele mais do anime, até porque mais pra frente eu vou pintar o desenho. Então não adianta muito eu puxar do mangá. Eu acabaria duplicando o meu trabalho. Eu acabei por pular o gestual e a simplificação porque eu já tinha uma estrutura e uma pose em mente. E eu queria muito estudar aquilo já direto no esboço. A ideia é fazer um desenho full body, ou seja, de corpo inteiro. E caso você tenha dúvidas de como fazer isso, caso você tenha alguma dificuldade, tanto pro corpo masculino, tanto pro corpo feminino, eu já passei tutoriais sobre isso. Eu gosto muito da interpretação do Midoriya, que você pode ver ele de duas maneiras. Um protagonista muito persistente, ou alguém ignorante. Até porque tudo desde o início da vida dele sempre mostrou que ele não poderia alcançar o objetivo que ele queria. Inclusive as pessoas ao redor dele não acreditavam que ele poderia chegar lá. Isso inclusive vem da mãe dele. E o Midoriya só toma um choque de realidade quando o herói que ele mais admira olha pra ele e fala que ele não pode se tornar um herói sem individualidade. E depois esse mesmo herói volta pra passar o poder dele pro Midoriya pra ajudar ele a alcançar o objetivo. Mas isso mantém a pergunta, alguém sem individualidade poderia se tornar um herói? Mas voltando pro desenho, eu não sei se vocês repararam, mas o Indicador e o Mindinho, eles estão separados dos dois dedos do meio. E essa característica tá em vários desenhos. E isso acontece porque esses dois dedos no meio, eles se afetam muito quando você movimenta cada um deles. Mas o Indicador e o Mindinho não são afetados tanto por eles assim. E olha aqui uma dica interessante. Na hora que eu começo ali a desenhar os acessórios da personagem, o cinto, as botas, etc. Eu começo a abusar mais das formas geométricas. É algo que eu sempre curti fazer e não significa que você tenha que fazer também. Ou que sei lá, tudo tem que ser quadradão, ou extremamente circular, ou triangular e assim vai. Isso é claro que vai depender muito do acessório que você tá usando, o estilo que você tá procurando fazer e diversas outras coisas assim. E eu curto muito essa estética de várias formas ali se encaixando e montando alguma coisa que você queira, algum acessório que você queira. Até porque isso dá um contraste no corpo. O corpo ele tem todo aquele formato geométrico sim, mas ele é perfeitamente moldado pra anatomia. Então você vai ter que alterar todas aquelas formas que você adiciona depois. E pra finalizar a Line Art, antes de tudo desculpa esse monte de zoom na tela. É porque eu tava adicionando os detalhes da própria Line Art e acaba que eu tenho que ficar trocando de um lado pro outro. E na hora que acelera fica esse movimento tudo aí. Eu optei por usar um pincel texturizado ali pra fazer o desenho final, ou seja, Line Art. Até porque eu acho que dá um estilinho mais bonito. Outra coisa, se você prestar atenção dá pra perceber que eu não fiz as roupas e acessórios muito ali no esboço. Eu acabei fazendo esse processo já na Line Art e caso tivesse algum problema, eu só criava outra camada por cima e fazia outra Line também. E antes de passar pra pintura, eu fui ali no rostinho e alterei a expressão facial, que eu tava achando um pouquinho chata. Certo, agora que eu acabei o esboço, eu vou passar pra parte da pintura. E cara, eu vou ser sincero que isso me dificultou um pouco. Então eu tentei pintar o rosto de uma maneira, mas eu vi que não combinou, então eu parti pra pintura de anime mesmo. E pra quem quiser a palheta de cor aí que eu usei, tá aí em cima, é só você pausar aí uma parte do vídeo e tirar uma print. E essa palheta de cor aí eu tirei de alguns desenhos do Sam 2 Arts, tá? Não necessariamente eu acho que eu precisaria deixar crédito pra cores, mas ainda assim eu acho legal porque ele me ajuda demais e é um artista incrível em geral. O cara manda muito bem. Nessa parte aqui que eu vou pintar o corpo, eu tive que lidar com uma certa diferença. Animes em grande maioria usam hard edges, ou seja, as diferenças de cores e sombras são bem sólidas. Até porque é muito mais fácil trabalhar com isso, ainda mais em animações. Então lá vai eu pegar toda a palheta de cores do Midoriya e começar a passar pra pintura. E é claro que eu comecei com as Flat Colors. Que é basicamente aquela cor chapada, aquela cor lisa que não tem muita informação, não tem sombreamento nem nada do gênero. A gente só passa pra ter uma ideia da cor que vai ser usada no desenho final. Algo que me deixou bem confuso foi porque o preto que usam no design do Midoriya, na roupa do Midoriya, ele é quase 100%. Então acaba dando um contraste muito forte e inclusive esconde a lineart. Eu não sabia nem como ia demonstrar ali as dobras e coisas assim do gênero. Se basicamente o preto cobre por completo, porque ele é 100%. Então eu optei por fazer um cinza mais escuro. Assim eu conseguiria diferenciar a pintura da lineart sem problemas. Eu fui revisando bem entre a pintura sólida e a pintura fofa, mas eu preferi manter a sólida pra fazer mais jus ao anime. E eu fiz aquele famoso sombreamento que toda artista digital conhece. Você cria uma nova layer, coloca ali no multiply, abaixa um pouquinho a opacidade e vai passando o roxo, né? Que aí você cria sombra em tudo quanto é canto e meio que faz a variação da própria cor que tá embaixo. E detalhe, esse aqui não é o resultado final ainda do desenho. Até porque depois de eu ter terminado eu dei um tempinho ali da arte, fiquei ali um pouquinho de fora, dê uma olhadinha, porque aí eu consigo encontrar os erros pra conseguir consertar eles também. Meio que se eu descobrir os meus próprios erros eu posso me autocriticar e assim eu sei o que eu tenho que estudar e o que eu posso melhorar, no caso. Ao todo foi longas horas ali produzindo o desenho. É claro que esse tempo diminui conforme a sua experiência, mas tudo bem, porque o importante não é o resultado final apenas, né? O mais importante é o processo. E depois de tudo isso tá aqui a nossa Midoriya, Midoriya, Midora. Na moral, deixa nos comentários uma ideia de nome. Se você curtiu, deixa o seu like e comenta o próximo personagem que vocês querem que eu faça. Passa aí no Discord do canal, tá o link na descrição. E se quiser se inscrever aqui e passar no meu canal secundário, que eu tô começando a gravar gameplays e ia me ajudar muito. Mas é isso, valeu, falou e fui. Dá like. Tchau, 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 tchau.